E aí, gente, tudo bem? Gente, hoje é terça-feira, é terça-feira, é terça-feira, dia 20 de novembro. Dia de quê? Consciência Negra, gente. Hoje é feriado. Eu vou iniciar mais um vlogzinho pra vocês. Eu não tenho muita coisa pra fazer hoje. Eu vou descer pro salão, não tenho ninguém marcado agora. Com esse feriadão, a maioria das pessoas viajaram. E eu vou descer pro salão agora. Com as crianças eu vou tomar café ainda. Vou passar um pó na minha cara agora. Tomei banho, lavei o cabelo. Porque eu lavei isso no domingo à noite, quando a gente chegou da praia. E agora eu vou lavar também. Só que antes de eu lavar, antes de eu tomar café, eu vou colocar meu feijão de molho. Porque aí a hora que a gente subir pra almoçar, tem caldinho pro José. E aí de almoço eu tenho arroz, o feijão que eu vou fazer, macarrão. Qualquer coisa eu frito, alguma mistura, linguiça, que é mais fácil de descongelar. E é isso, tá? Eu vou tomar café, as crianças estão aqui. Meu marido foi trabalhar hoje. Tá um pouco bagunçado, ó. Tá organizado, gente, ó. A pia, eu lavei a louça ontem. Todinha aqui tá as sacolas. Eu quero arrumar as sacolas todas hoje lá embaixo. Aqui é roupa pra passar. Ali é roupa passada. O banho está limpo. Eu tomei banho agora. O quarto está bagunçado ainda, ó. A gente acordou. Eu volto. Oi, amor. Dá bom dia pras meninas. Fala oi, gente. Oi. Oi, gente. Ai, tá brincado. Ainda bem que você tá bem arrumada hoje, né? Ah. O cabelo tá uma belezura. Marley? Tem formigas aqui também. Tem outros brinquedos. E bom dia. Dá bom dia. Sim. Bom dia, meninas. Oi. Oi, amor. Não vai dar bom dia? Bom dia. Não, assim não. Então, tchau. Sim. Aí ele começa a se bater pra chamar a atenção. E eu vou passar uma maquiagem aqui rapidinho, ó. Com as coisas aqui já. Eu vou passar uma base, só, ó. Aí fala, preencher minha sobrancelha e pouca coisa. Máscara de cílios é só. Tá? Aí já já eu volto. Pra mostrar mais coisas pra vocês, que não tem quase nada hoje pra mostrar pra vocês. É só pra passar o dia com vocês. Tá bom? Até já já. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oi, 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 oi. Marlen. É? Gente, eu já pranchei o meu cabelo, eu coloquei isso daqui, por quê? Porque agora eu vou gravar um videozinho rapidinho pra pôr no Instagram, tá? Se vocês quiserem ver o que eu vou gravar, vai ter que ir lá, gg2silva, tá? Arroba gg2silva, tá? Então, é isso, gente, eu não vou fazer mais, gente, eu vou passar aquelas roupas, eu vou tirar mais umas roupas, sabe? Mas eu não vou mostrar pra vocês, não. Vou tirar mais umas roupas, eu vou tirar mais umas roupas do varal, vou tirar mais uma roupas do varal, vou tirar mais uma roupa, eu vou fazer mais nada, aí depois que eu fizer isso que a gente almoçar, eu vou deitar minha bunda ali, sabe? E ficar quietinha. E é isso, tá bom? Então, se vocês quiserem ver o que que eu vou gravar, vai lá no Instagram que eu vou postar já já, tá bom? Então, é isso, gente, já já eu vou ter que gravar vídeo pra vocês também de comprinhas de brechó, comprei mais coisas, gente, tá? Se não der pra mim gravar hoje, porque já vai dar, é 1h10 agora, 13h10, e aí já já meu marido chega e não dá. E eu também não vou gravar muito, gente, porque meu vizinho, eu acho que ele acordou, eu até achei que ele não estava em casa, mas ele já ligou a caixinha de som e tá uma altura lá na cozinha, tá? Então, não tem como eu ficar segurando vocês o dia todo, senão eu não vou fazer mais nada, tá bom? Então, é isso, que vocês tenham um ótimo feriado, tá? Se divirtam bastante, quem tem filho leva pra passear, porque aqui, gente, tá um frio. Que mora aqui em São Paulo, tá um frio, tá? O tempo chuvoso, se tivesse bem sol, bem quente mesmo, eu pegava as meninas e ia pro horto florestal, só que não tá, tá com tempo bem feio, tá bom? Então, é isso, se diverte bastante, curtam bastante, porque depois de hoje, meu povo, é só pauleira, é só trabalhar mesmo, tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.